Música Tá lindo A Nuna ainda tá no começo É, é o segundo Onde tá meu dinheiro? Tá ali, dentro da caixa pra secar Música 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 Ai, por que eu não fiz um tiktok pra você? Música 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 Eu já vou tirar dele Vamos lá, agora a vez da Bruna Deixa eu ver Mão direita no verde A lama Mão esquerda no vermelho Não dá É, eu tô falando Não dá pra te ver Ah, tá Bruna Vamos agora, eu arrumei Mão direita no verde Já tô Ok Mão direita no vermelho Alana Gente que não dá nada Pé direito no azul vai ver, no final a gente fica tudo Bruna, mão esquerda no amarelo já tá pé esquerdo no verde peraí, Didi Didi não deixa Alana, pé esquerdo no verde e a gente não pode pôr nosso joelho aqui não, Didi, deixa, não faz mal Bruna, mão esquerda no amarelo, já tem já tem mão direita no vermelho, já tem eu quero um pé aqui não, só dá o mesmo, tá, Davi? pé esquerdo no azul esquerdo é o que? é o left Deus não, Didi, esse não pega esse aí, Didi o Didi não deixa Alana mão direita no verde ai, Jesus mão direita no verde Bruna, mão esquerda no verde Melhorou Alana Alana não, Davi Davi foi fora mão esquerda no amarelo, Alana melhorou Bruna mão esquerda no verde já tá de novo peraí, Didi peraí mão direita no azul melhorou melhorou vai, Didi ó, mas agora peraí, Didi não, Didi agora quem é? Alana, né? é Alana vai pé pé direito no vermelho pé, pé esquerda no amarelo sente bem Alana, mão direita tá no meio no meio no meio pé pé direito no azul Bruna pé esquerda no vermelho né? hum Deus do céu meu Deus do céu tá surpresa que eu tô fazendo isso Alana, pé esquerda no amarelo vai rápido olha peraí, Bruna peraí, peraí, peraí 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 Bruna, pé esquerda no meio no azul vai esse lá? é, no azul peraí peraí, já tá, né? peraí agora tá Alana oh my God pé direito no azul, Alana esse pé de... ah, já tá oi, peraí, Davi olha, eu até esqueci ai, tô tentando se ter Alana, pé esquerdo no verde Bruna alguma coisa do pé, por favor? pé já tô já tá pé direito no amarelo pé direito, right ah, já tá depois tu mostra o resultado final como um desses, olha hum, mas eu quero ver o unicórnio depois ela tá que lindo ela quer pegar uma segurança no lugar que ela vai cair eu vou pôr ele aqui é, tem que pegar ali igual um bebê Nuninha, sabe? tem medo de cair não tem medo de cair não tem medo de cair mas tu não choce aqui pra vi ele não am depois tem que ajudar nós é 15 ar 15 de sangue 15 Pessoal, olha só, esse foi o resultado final do trabalhinho da Bruna com essas coisinhas. É divertido de fazer, sabe, gente? Ela coloca nas forminhas, né? Igual vocês viram, nessas forminhas aqui, ó. Aí depois coloca esse papel, que é um papel de cozinha, sabe? Daquele papel pra colocar nas formas quando vai assar um bolo, assim, em cima. E passa o ferro. Por acaso é muito divertido, eu adorei essa florzinha. Olha só, muito lindo. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá bem? Se inscrevam no nosso canal. O David acabou de derrubar aqui um litro de azeite. Tá? Deixem like. Beijinho grande. Fiquem com Deus. Tchau.